Não aprendeu a contar, não, bonitinho? Golpe do Tempo! Me ajuda aqui! Vocês se rendem? Nem pensar. O papai irá vencê-los. Eu já fui humilhado o suficiente para um dia só, Frox! Transportando agora! Pode deixar. Ainda não acabou, Razick. É legal, ó. É mais feliz, cara. Pronto, pessoal. Incrível! Isso foi demais! Devo ter acabado com uma dúzia daqueles cabeças de lá. E vocês? Nossa, vocês são o máximo! Lucas, quantos você destruiu? E o Karen? Isso não é um jogo, Wes. Nós lutamos pelo nosso futuro. Calma aí, gatinha. Estou querendo dizer que estou doido para fazer isso de novo. Não vai ter essa chance. Uau! O que é isso? Precisamos de você para ativar os morfadores. E você já fez. Agora não precisamos mais de você. Então, tá. Luta bem. Podemos nos virar muito bem sem a ajuda dele. Tomara. Tchau, sabe lá. Tchau! Tchau!